Fala galera, beleza? Quem fala é o Ali, seja bem-vindo a uma vez que você te desce. E galera, hoje eu bora dar uma olhada nas novidades que vai chegar amanhã, tá? A gente não tá ligado, né, que não é nada tão surpreso assim, não é nada surpresa, né, segredo. O Ban, o Ban Ragnarok, tá chegando aí. E bora ver o resto. Ririca do Ludociel, tá? O base, beleza? Em relação aqui ao Hawk Pass, muito importante, skinzona do King, tá? Então eu espero que você tenha separado aqui as suas milhas pra isso, tá? Lembrando que ainda tá do Sariel e a do Golter, do Golter festivo, tá? E a da Elate, cadê? A da Elate saiu, tá? Então, eu sei que a da Elate tem até hoje pra comprar, beleza? Então, galera, já não sei mais o que falar pra vocês. Muita gente me pergunta sobre aquela roupa do Golter de Halloween, né? É pra vir aqui, galera, tá? Pra vir aqui, mas, mais uma vez, não veio, beleza? Então aí, continue na luta. Que um dia ela vem, tá? Infelizmente, mano. Mas é isso aqui. É isso que vai estar na lojinha do Fidelidade do Hawk Pass, tá? É, eu não aconselho a comprar nada. Só, se pá, as skins da Merlin, né? Da Eastin também. Se pá, se você não tiver. Lembrando que esses itens foram dados de graça há um tempo atrás, tá? É, tornar a mesma coisa, foi dado de graça. Mas eu só aconselharia uma das duas aqui, caso você não quisesse gastar diamantes, tá? E beleza. É, isso aqui é uma série de recompensas do Hawk Pass, pá, né? Padrão. Recompensa de padrão aí. E tranquilo. Bora lá. Final Boys, modo lenda, ban e e-line, tá? É, cara, lembra que é cinco diamantes. Vai dar um trabalhinho. Vai dar um trabalhinho. Mas tem que tentar fazer, beleza? Vai dar uma headpiece do Ban e uma da e-line, tá? Na lojinha. Então, eu vou trazer time pra vocês. Provavelmente vou tentar trazer algum time free to play pra vocês. Provavelmente fazer uma vez, tá? Provavelmente. E é isso, velho. Tá? Então, tem o Hall da Fama lá e tal, né? Padrão. Mas o que a gente consegue no geral é os cinco diamantes, né? De fazer as missões e tudo mais, né? Que pra cima já é mais um negócio bem mais complicado. Esse diamante aqui, né? Mas é bem disputado, né? Então é bem complicado de se conseguir. Beleza? Lembrando, lembrando. Aquele papo de que não vale a pena o esforço é uma pay to win. Você é free to play. Qualquer diamante que esteja à disposição do jogo tem que correr atrás dele, beleza? Mesmo que demore um pouco, mesmo que seja complicado. Tá? E lógico. Se eu ver que não dá pra um free to play iniciante fazer, eu vou falar, pai. Vou falar. Não dá, né? É complicado se você tiver tal personagem, etc. Beleza? Mas é isso. Vamos continuar, tá? Aí aqui tá a lojinha e a headpiece dela. Eu sei que... Concordo. É meio complicado. É meio chato por cinco diamantes. Sim. Mas a gente é free to play. Não tem pra onde correr. Tem que pegar qualquer diamante que esteja à disposição pra gente. Acabou. Tá? E lembrando da lojinha, quando chegar, eu dou a minha opinião. Qual item pegar primeiro, etc. Padrão, né? E vai ter o evento de giro. Um round de quatro, cinco diamantes. Muito bom. Muito legal. Tá? Sempre bom diamantes. Sempre, galera. Não importa. E fases principais, grátis. Vai estar dropando aqui pra gente pegar... É... Né? As... Gira a roleta, né? Tá dropando aqui nessas fases principais, grátis. Forte sogro. Batalha de chefe. Basicamente em tudo. Bem legal. E vai ter o evento de batalha e pronto. Só um dessa semana, tá? Então... Deixe, né? Só dois diamantes. Mas é o que temos. E vai finalizar todos esses eventos aqui, beleza? Todos esses eventos vão ser finalizados, tá? Então, galera. Se esforcem aí. Tentem pegar o máximo. Extensão do evento do sorteio de festival. Antes era até dia 5. Agora é até dia 17 do 5. Ó. O banheiro da Diana vai continuar, então. Pelo que eu entendi. Tá? Sorteio de festival. Só dois segundos que tá lá. Então... É. Caso você queira alguém de lá. É uma coisa interessante. Né? E é isso. Ó. Como eu expliquei. A roupa da Elate vai sair aqui, tá? O traje dela lá da Pormilhas. Então... Se você quer, compre logo, tá? Aqui vai demorar um pouco pra sair, tá? Porque normalmente sai numa sequência. Só explicar rapidinho. Ó. O próximo a sair provavelmente é o Golter. Beleza? Aí depois o do King vai descer pra cá. Aí vai ficar Sariel aqui. King aqui. E do outro personagem novo. Que vai... Né? Outra skin nova de algum outro personagem. Beleza? Então vai demorar. No mínimo 3 Hulk Pets até chegar a última vez dele. Então... Né? Caso você queira a da Elate dá pra pegar. Mas eu não arriscaria. Eu pegaria logo do King, tá? Né? Não sei. Vai que acontece alguma coisa aí e você não consegue pegar. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Essas são as novidades da semana. Uma semana mais fraca. Lembrando que semana que vem vai ter banner também, tá? Não acha que vai ter duas semanas de descanso? Não. Próxima semana, banner de novo. Esse banner é super desquipável. Bem melhor a outra personagem aí que vai ajudar demais a sua conta. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Abraço. E até o próximo vídeo, meus manos. Fui! Tchau!